Olha, em Congonhas, no Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, patrimônio da humanidade pela Unesco, todas as capelas e peças feitas por aleijadinhos serão recuperadas. Nossa equipe esteve na cidade e acompanhou um pouco desse trabalho. Para Adriana, a notícia da restauração foi gratificante. Nascida e criada em Congonhas, há 30 anos ela trabalha na loja do santuário e tem o privilégio de apreciar as obras de perto todos os dias. Nós temos que zelar, sim, preservar, conservar as obras do aleijadinho, do mestre aleijadinho, que é conhecido no mundo todo. Todas as capelas e as peças de aleijadinho serão recuperadas. As 64 obras que retratam a paixão de Cristo esculpidas pelo artista e pintadas por mestre Ataíde, passam por um tratamento especial. Então a gente faz a limpeza e a fixação da pintura que eventualmente possa estar em descolamento. Depois é feita uma embalagem de cada uma delas, cuidadosamente, usando papel de seda, um plástico bolha e para a gente fazer esse transporte no caminhão. A terceira etapa do trabalho de recuperação acontece dentro dessas bolhas de nitrogênio. O processo dura cerca de 45 dias. Nesse período, os restauradores monitoram a umidade das peças produzidas em madeira e o índice de oxigênio no interior das bolsas. O procedimento elimina qualquer micro-organismo que possa estar escondido no interior das obras. E não afeta em nada a madeira e a policromia, a pintura das peças. Ele é inerte. Os 12 profetas dispostos no adro do santuário também passaram por limpeza. A previsão é que a restauração seja concluída até o primeiro semestre do ano que vem. Trabalho minucioso que mantém viva a arte e a devoção do povo. É importante porque é um lugar santo, né? E lugar santo tem que ser preservado. Para que todo o devoto que vier a Congonhas possa não só apreciar a beleza daquilo que está expresso ali, mas sobretudo a fé que está entranhada naquelas imagens. Isso é uma forma da gente preservar e conservar um acervo que tem um valor imortal, imaterial e atemporal. Eu acho que é deixar esse legado de muitos anos para que possa seguir para gerações futuras.